E você, sabe para que servem os apartamentos decorados que as construtoras fazem nos lançamentos imobiliários? Esse, inclusive, que está passando aí no vídeo, é do lançamento da segunda fase do Buganville Campinas, empreendimento único e consolidado na cidade em frente ao shopping galeria. Bom, o apartamento decorado é um dos elementos mais importantes de comunicação com o cliente. Ele serve como fonte de inspiração para você aproveitar melhor os espaços, ter ideia do tamanho dos ambientes, ter uma visão dos cômodos e para que você veja realmente como o seu apartamento pode ficar. Além disso, ele é feito sim para encantar o cliente, de modo que ele se sinta morando, vivendo naquele local. Note que ele vai estar sempre muito bem arrumado, muito bem decorado, com objetos pessoais, tendências atuais de arquitetura, decoração, para que a gente realmente tenha vontade, tenha desejo de estar, de viver naquele local. E voltando a falar do Buganville, eu estou à disposição para agendar e vai ser um prazer levar vocês para conhecer pessoalmente esse apartamento lindo decorado que eu mostrei no vídeo. Essa planta tem vários diferenciais, são apartamentos de 220 a 230 metros quadrados aproximadamente, com três ou quatro suítes. Quartos grandes, o que é super difícil de encontrar hoje em dia. Esse quarto que eu estou agora é a suíte master, tem um closet enorme, tem banheiro com duas duchas, duas cubas. Valor e condição de oportunidade nesse empreendimento que já é um sucesso na cidade.